Vai começar, vai começar, vai começar, agora, agora, a sequência demolidora. DJ Evandro Robs, Hugo Napoleão Piauí dois mil e vinte. Eu encontrei uma luz em mim que eu não consegui encontrar. Então quando eu vou te dar uma minha vida, eu vou te dar uma palavra. Cada vez que eu digo que eu vou te dar uma vida, eu vou te dar uma vida. Quando o sol vai e a band não play, eu sempre Tchau. Música Adverte, não ame, faça amor De G. Evandro Ruiz, humoral de Hugo Napoleão, Bialy Música Adverte, não ame Alô! Música Ai amor, When the sun goes down And the pan won't bleed I'll always remember us this way Oh yeah! DJ Evandro Robs e Hugo Napoleão Piauí 2020 A porrada é mais forte